Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por providência de Deus, nos encontramos novamente nessa terça-feira, dia 26 de abril. É uma alegria partilhar com você estes minutos e saber que juntos, através desse programa, nós podemos clamar, fica conosco Senhor. Podemos estender as nossas mãos e implorar com toda a fé ao Senhor de todas as bênçãos e de todas as graças. Fica conosco Senhor. Graças a Deus, nós podemos juntos também refletir. E hoje eu quero refletir contigo sobre um tema às vezes presentes nas conversas, no dia a dia, de muitas pessoas que se dizem pessoas de fé. Quero falar com você sobre o acaso. O acaso não existe. É uma palavra sem sentido, que não faz parte do vocabulário e da vida do cristão católico. Isso é uma desculpa daqueles que querem livrar-se da submissão a Deus, que querem viver de maneira laxista, distante de nosso Senhor, que querem se livrar da oração e do reconhecimento de Deus. Uma alma cristã não usa essa linguagem contrária à nossa fé. É o destino. É assim mesmo. O destino assim definiu. Fulano tinha esse destino. A fatalidade inevitável. Nada disso. O cristão católico não acredita nem no ocaso e nem no destino, mas acredita em Deus, que é bom, providente e fiel. A pessoa de fé todos os dias reza e pede a divina providência, quer dizer, a ação salvadora de Deus, que quer para nós tudo o que é bom, justo e louvável. Ó, querido irmão, há tanta gente que se diz pessoa de fé, devoto, piedoso, piedosa, e, contudo, crê como os pagãos num destino cego, como se fôssemos vivendo sem rumo. O homem admite a fatalidade porque desconhece as combinações e planos de Deus, em que tudo, tudo foi providencialmente preparado. Recordemos a Sagrada Escritura que nos diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Querido irmão, movidos por essa verdade, clamemos juntos, providência Santíssima, do Eterno e Potente, e misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado, e providenciareis para o nosso bem, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim cremos, assim esperamos, seja sempre feita a Vossa Santíssima Vontade. Amém. A Igreja nos ensina a rezar assim. Essa é a verdade da nossa fé. A pessoa de fé repete várias vezes ao longo do dia, no meio dos contratempos, das dificuldades, das tristezas, das angústias, repete Divina providência, providenciai. Por isso, eu te convido nos seus caminhos a sempre confiar no Senhor e pedir que Ele te guie. a confiar também e a pedir como nós até cantamos em um canto antigo e tão belo, não é? Pelas estradas da vida, nunca sozinho está. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Quero agora rezar contigo, pedindo a ação salvadora da Divina Providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu clamo agora a ação salvadora de Deus na tua vida, na tua história, nos teus caminhos, nos desafios. O Senhor te conceda paciência e perseverança. Nos contratempos, o Senhor te conceda paz interior e fortaleza. O Senhor seja sempre o seu companheiro de jornada e nos momentos difíceis que Ele te leve nos seus braços. Nas alegrias que você possa partilhar da plena alegria da ressurreição do Senhor. Quando te faltarem a motivação e as forças, que o Senhor seja o teu impulso, o teu ânimo. E sempre e em todo o caminho a graça de Deus te conduza e não te falte o auxílio divino. Que o Senhor esteja junto de ti, à tua frente, para te guiar e conduzir ao seu lado, para sustentar, amparar, consolar, levantar. Sobre ti, para abençoar e santificar. Depois de ti, para proteger e guardar e livrar de todo o mal. O Senhor volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixo a você um forte abraço, a certeza das minhas preces em sua intenção e a esperança de nos encontrarmos amanhã para mais um momento de oração, de reflexão, de comunhão com Deus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com todos os anjos e santos de Deus, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, aonde o Senhor é mais desprezado e menos adorado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.